Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não te quero comprar. Você consegue comprar um monte de pesquisas da terra? Eu nunca quero comprar um monte de pesquisas que você nem queira. Você não vê que se torne com isso para as coisas? Você diz você não vê porque ela quer comprar o mouse? Estrui, 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 fona, asam, tzana, mitra, sefamiala, nien, Kupa, kupaia, ralisia, vizala, tera, valla, kata, tera, kama. Sawa, atuize, namano, nyara, ansutu, tokata, amnotani, kupa, kupa, kanaufa, iso, metama, fitanau. Ah, via, kupaie, etziterina, vienu, ralishi, bruga. Atuize, tani, amparasaita, tan. Ah, ay, sar, benza, embola, sa' tunga yaani. Mba, ochan, lih, sar, isai. Ah, zafadoui? Awesome, thumko. Sidi mahinoli ramaturalisi. Iye, zaminsi. Ah, em, benzayanika. Ah, o que é isso? É para mim? É para mim? É para mim. Para mim, você não tem mais sua conta do nosso site, mas não é isso. Você não precisa estar sem casa. Você é maravilhoso. Não é maravilhoso. Você não pode ficar com o melhor do nosso site, mas não pode ficar com você. É maravilhoso. Hum? Fá, hum? Hum-hum. E fá, hum, é o que é? É. É. E fá, hum, é a minha mãe. É. 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 É, hum. Ah! É, hum. É, hum. É, hum. É, hum. É, hum. É, hum. É. Hum? É. Hum? 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 Hum, hum. É isso aí? Tá bom, como vocês estão tentando te pedir? Eu sou pra vocês! Sim, eu não posso falar de vocês aqui, mas não posso falar com vocês. E assim ficou por isso. É isso aí? Então vai com vocês. E não sei quem você achou? Bem, irmão! Não, é isso aí. Está tudo bem, né? Não, não. Para o outro, o outro não dá para o seu amigo. Vai fazer o quê? Você pode fazer o que vai passar por lá? Você pode fazer isso. Tranquilo! como é seu estilo? Estou muito bem hoje. Maisowana! Aqui está o chefe de rachamento. Lângela! Como você vai fazer, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Não pode. E aí? Como que é isso? Você vai fazer isso? Sim! Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso! Você não quer o tipo? Paola, você não sabe? Você deve ter um fio no mesmo tempo? Você não quer dizer a qualquer coisa? Você não quer dizer a qualquer coisa? Isso, eu não quero dizer a qualquer coisa. A gente quer dizer, não sei. Você pode me dizer a qualquer coisa? Não, não, não. O que é? Você não precisa? Você não quer dizer a qualquer coisa, não é? Como é isso? Está pronto? Estou esperando quando estou aqui. Estou com esse tempo, não é? Estou esperando? Estou esperando? Estou esperando? Sim. Não é isso aí? Isso aqui é uma coisa. Não é isso aí? Assim, eu acho que você tem que dizer porque já o faria é ali. Aqui está tudo, então. Eu sei que, mas não tem um dia que a gente tem de fazer mais uma coisa, cara? Será que você faz isso? Não tem mais nada. Eu não tenho nada. Você sabe que é o melhor que você está fazendo? Você não sabe? Isso não é? O melhor que você está fazendo. Você sabe que é o melhor que você está fazendo? Ah, pode ser. Tem uma hora de isso. O que você acha? Mas o que você acha? Porque é o mesmo? Você deve ser no mais fácil? Como é que você acha? É o que você acha. Aquelas diferentes. Há você manter uma chance de fazer. Mas até que a gente vai ter como um filho, é como uma criança. Mas por quê? Porque a gente vai para o outro filho. Você vai querer sentir o que você quer fazer? Vai lá. Mas você não vai. Mas você tem que fazer. Ué, você não vai fazer isso. Não há problema. Acho que não vamos a mostrar que isso é bom. Temos que isso. Para o tamanho do Him, eles falam mais de mim eles vão ficar como que eles saibam aquela. O que? Estou a tibia? Estou a tibia. Estou a tibia? Estou a tibia? Estou a tibia. Estou a tibia, já está said? Estou a tibia. Como é isso? Não. Mas tem uma maneira mais difícil de mudar a vida. Não... Ainda não é o que há. Você se fala que é isso mesmo? O que você quer? Já é a vida. Quem é isso? Como é isso? Eu não vou te ajudar a ter um bom sábado mas O que será que você quer fazer isso? Não, não é? Tem um bom sábado, mas o que você quer fazer isso? Não. Você quer que você tenha feito isso? Eu não sei? Você quer que eu tenha feito isso? Como é que a gente vai a gente? Como é que? Agora ela tá mais enra Florenta. Você vai ser mais bonitinho? Não, números de velho. Não, não é isso? É um perfume que ela pratica no sé. É isso? Ah, não é como essa, polícia. Você pode fazer uma olheira com a couche. Ei, o que você não faz? Fáchamos uma olheira. Eu não? É uma olheira com a gente para você. Não, não? Ah, isso aqui? Pelo menos. E aí? Vamos lá. Vamos lá? Nós vamos lá. É, né? Não vamos lá. É o que nós vamos lá? Não, não é? Isso. É o que é isso? Viva 98.8 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 Uma coisa que você quer que você tenha tido é um bom... Sim, eu vou virar! É como você pode fazer? Ah, não é. Eu não posso ser um bom, hein? Você pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso que você pode fazer isso mesmo. Eu não sou só que você tem um bom... Isso é muito bom! Ah, não vamos lá! Você pode fazer isso mesmo? Você pode fazer isso mesmo mesmo? Por isso que você acha que você pode fazer isso mesmo? Eu não sou tão doido, viu? Por quê? Estava? Estava bem sem falar, viu? É isso mesmo, eu não sou. Nós somos três, não sabemos. Isso não é verdade, né? Nós, nós somos muito bons e somos faces, Obrigado. Não se preocupe! Sim, mas você vai. E aí, você não mora de fazer a vida sem vida. Não generation, mas você pode ver se você não fizer um seu ferro? Não, é porque você não consegue Você pode ter um conflito para que você não tenha os desenho dos textos? Você não vai ter o que você É isso aí que conversa, conversa! É isso aí! Eu estou te falando, quer dizer... Eu vou te dizer, não sei! Eu não sei se você quer, quer dizer, eu tô com você! Mas, eu sei que você tá fazendo aqui, quer dizer? Eu deixei aqui na rua, né? Eu sou que você está falando aqui em casa... Não sei se você está com a palavra... Você não quer ver se você for, né? por que isso é um problema? Você tem que dar uma palavra melhor? Eles não podem dar uma forma para você fazer o quê? Com certeza, sua coisa boa. Você sabe que não poderia parar de ter uma pessoa ali? Eu sou uma pessoa ali. Estou com isso. Estou com você mesmo? Você está com a sua prática? Você tem que fazer isso? o que você não tem doutora? Não. Você sabe? Você tem que ser rinquidado. Hum... O que você está fazendo você? Sim... Você tem que ser rinquidos. Não é? Não é? Não é? Não, não é? Não é? E aí, vai querer não é esse mesmo, não é? Deu muito? Eu não vou fazer isso para mim, mas não é isso. Eu não vou fazer isso para mim. Eu não vou fazer isso para mim. Sim, não é isso. Seus quando eu não fiz no meu pai, o que você vai ficar falando muito bom. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso mesmo. Eu não vou falar de se o meu pai, mas não pode ficar com isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fico assim. Porque eu não sei. A gente não está fazendo isso. Mas eu não era assim. Você não era outra. Não era assim. 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 Agora ainda, a gente tem um banheiro. Agora qual deve ser lhe? Nossa, tu pensas que saiberem o que você fez polêmico Mas você costa mais vir Pawel Como significa? Sra. As vezes não se apresenta. Mas não se apresenta. Não depende do que lhe tem. Não importa o que quer. Com certeza? Se é a melhor vida, não é? Está vendo, porque é um tempo e... Se é a melhor vida? Não importa o que quer. Não importa. Eu chorei a ne computadora. O que é isso? Você é uma pessoa que tem a sua vida mais fácil como se fosse. Você não pode ver se apressar? Como você tem uma pessoa que lhe faz? Sim, eu vou te dar uma pessoa que lhe faz. Eu não sei. Não sei se apressa. Mas você não vai sair de mim? Você não vai fazer o que você faz? Como você faz isso? Eu não sei. Você não vai fazer isso? É que isso você acha. É porque você não está capaz de perguntar. Como é que você achou? Sim. Você pode perguntar. Se você achando, você vai virar a casa ... você sabe que a gente senta o seu financeiro? Sim, sim. Como é que é? Como é que é? O que é que você achou? Para que você achou, você achou muito. Como é que é que você achou que a gente achou? A gente se vê que o povo não tem um grande e o povo tem um pouco mais nada. A gente não pode ser com esse dinheiro, de qualquer jeito. A gente não pode ser tão feliz, mas não pode ser feito. A gente não pode ser feito. Não pode ser feito. A gente não pode ser feito de qualquer jeito. A gente não tem como um dinheiro. Não é que é. Viva 98.8 Viva 98.8 Viva 98.8 Viva 98.8 Viva 98.8 Eu estou com isso. Não estou com seu papel. É! Sim! Você sabe que é isso mesmo? Não. Você pode ir embora? Tem gente que ir embora, meu Deus não quer. Você é isso! Você pode vir a China e a mí ajuda a ele? Você pode ir embora? Obrigado, digamos. Muito obrigado, muito obrigado... Não, 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 não. E aí você vai encontrar a sua própria família? Eu não sou de falar quem está aqui. Você não sabe. Você não pode gostar de a sua vida. A sua própria família tem uma 교ver sobre a sua família? Nossa senhora, você é um teu pai? Eu tenho um pai. Você está com uma mulher sobre uma mãe, então você não pode falar? Você pensa que você vai usar sua mãe para uma mãe se perde a sua vida? Isso não é tão rápido, você tem. A CIDADE NO BRASIL 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 Não há nada mais? Não há nada? Não há nada. Ele ainda está chegando à terra de todos os homens... de todos os homens. Não há nada? Ele já está chegando. Mas tem o que não há? Não há nada? Não há nada. Agora, você já está chegando? Não há nada. Vemos as seres diferentes níveis, mas a gente nunca vai acertar. Mas a gente vai acertar a manhã que vai adicionar a manhã. A manhã que vai a manhã. A manhã que vai ao lado. A manhã que vai fazer. Não, ele vai adicionar a manhã que vai ser muito mais tida. Não é assim, esse é o explanation? Esaa a manhã. A manhã vai começar a ser mais difícil que vai ajudar. Bom, vamos lá. Adriana Florenta Lise, lise, andraso alu. Ele é um alasismo marrante. Na Kaisar, lise. Tô citakunit tatete tundi. Efafiê-re-nando, e saíno, o tãn tisunpo tatete miti. Uma das uma mentora, como ela seunha em uma delas? Quando os estudam no Brasil, não via mais ou menos. E, por isso, você faz fazer o que você quer dizer com a diabetes. Mas você não consegue mais. Você sabe que você não consegue. Você não pode fazer alguma coisa. Você não pode fazer nada mais. Mas por que tem um jeito de fazer a gente não quer fazer isso? Mesmo que você não quer fazer isso, eu não quer fazer nada, mas você quer fazer isso? Eu não quer fazer isso, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Bruno, no organismo. Não importa o sininho que é o que não há o que diz. Algo que é o que diz. Eu não fui como um reforço. Eu não fui embora. Eu não fui para falar hoje. Eu falei que o senhor não vai fazer o que vai fazer. Eu não fui embora. Eu não fui para falar hoje. Eu não fui embora. O que é isso? E a sua mãe vai? Ah, a sua mãe. A sua mãe vai lá a sua mãe e vai lá, ali sua mãe, se não vai com isso! A sua mãe não fica a casa... Ai, neném só a mãe, sim, a mãe vai fazer a manzana minha. Mãe, eu vim descontar... mas você não vê a sua mãe! Bom dia, vcs? Vcs? Vcs. Vcs, vamos, o que vamos? Vc, quando vocês não acham. Vcs, mas o que nos fazer? O que vocês acham? Vcs? Vcs, porém, se não vc? Vcs é mais um bom dia. Não, 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 não. E por isso? Eu não digo que eu nunca digo que eu tenho que fazer, porque eu não me falo como falar. Porque eu não me falo. Não me falo como é que eu não falo como falar? Então, eu não consigo ainda falar nada. Certo. Eu não te falo?" Eu não sei. Certo. Certo. Não, 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 não. Sim, e eu venha? Eu venha a fazer a minha filha aqui. Você pode me ajudar. Eu não vou pedir a minha filha. Ela. Não é? Não é? Não é? É isso mesmo. Não é? Não é? Você não é? Sim! Eu sou uma empresa. A flutuora eu sou para você. Isso aí. A minha tal. Qual é você? Eu não posso ir a mim aqui? Eu não posso ir lá? Eu posso ir lá com muito com você. Eu não sei. Eu não posso ir lá. Eu posso não dar um erro para você? Eu não posso ir lá com tudo. O que você sabe? Eu sou. Eu sei que você já sabe o que está fazendo. Não é muito inteligente. Eu não sei, mas nós temos que ser feito. Eu não sei, você está indo bem. Mas eu não sei se é um bombeira. Eles vão me dizer que vocês não existem. Então você deve estar com nós. Você está em grande vida. Você tem um bom alcance. Você não vai nos fazer. E se você quiser, hein? Você tem o Facebook? O que é isso? Eu nunca vi. Eu não sei. Eu tenho que ir a minha vida. A ver, não me lembra em Facebook? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? de mim e o que tem que fazer, se você não consegue fazer isso e se você não vai morar. Não é isso? Você não vai morar para a vida e não vai morar. Você vai morar e não vai morar. Você não vai morar. você não vai morar. É isso. Não vai morar a vida. Você não vai morar. Sim, eu sou muito bom. Eu não vou falar assim. Isso mesmo é um amigo. Eu não quero falar assim, que eu fiz isso, mas não me pergunto. Fiz isso? Eu não vou falar assim. Sim, isso é isso. Eu não vou falar assim, mas eu não vou falar isso. Você está bem? Eu não vou falar assim, mas eu não vou falar isso. Viva 98.8 Viva 98.8 Viva 98.8 Você tem o que for mais um? É tão cível que você tem o que quer dizer? Porque ele não vai ser. Por que o senhor quer dizer que ele é obrigado? Ou agora... Por favor você quer dizer que ele está no bairro? Por favor! Para você! E o meu programa é obrigado. Então é que... O que você acha que você é esse? Você pode mesmo fazer isso, cara? Eu vou fazer isso. Nos primeiros anos informados que você conhece antes. Você tem que morrer? Ainda não tem que sofrer o cara de drogas. Não é? Você tem que ser. Eu não tenho nada a ver, mas não... eu não tenho nada a ver. Você não tem que ser a casa? Não é? Eu não tenho nada. Mas você não tem que ser a casa. Eu não tenho nada? Ah, eu tenho que estar aqui. Quem tem que ser a casa. Tunganiulo. 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 Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. 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 Não! O que você tem que fazer isso? Não é que você não vai fazer isso? Você vai até a sua casa? Sim! Fui! Ah, aí, um teatro. Fábio a gente não consegue estar bem? Não, é assim que eu já não viavava a Peugeu. Você não vai ter o tempo que eu quero ir orar a Peugeu. Nossa, essa é a Peugeu. Não. Então vai ser, como está isso? É isso aí que você diz? Você não pode dizer que você não pode fazer isso? Essa é a verdade, hein? Você não pode fazer isso? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Mas não vamos ter porque os paredes não se岸am. Amém? Os paredes também não irem rapidamente! Isso é tudo o mesmo anúncio! Mas os paredes são tão mesmos. Olha só, mas vamos ver! Agora, eu acho que não ia colocar eles! Você pode ver isso mesmo? E as a mena estão falando de novo, mas a gente não vai fazer nada, não é? Já mandei um pouco de água, se mandei-me lhe estimbular naia-nho. E aí na mão, se essa água não se vai aprender a assustar, não é? Sim, entendi. Nariwe, vavi, tiavun, fata Nariwe, não é? Lá se apasteira, Andrémo, tita-da-cuti, oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Você está com uma louça? Não. Que é uma louça. Então, você está com uma louça. Peça. Uma louça. Uma louça. A louça é uma louça. Você não está tendo a vida de um homem. Você não está tendo a vida de um homem. Você está tendo a vida de um homem. O que é que é que é que é que é? Na hora de fazer o que é isso? Esperamos- gente. Ever? Como é que estou lá? Muito bom. Agora, quando é효 na hora de me começar? Ficar a minha vida? O que? Há que será que eu mando para mim? Tchee… Você Jesus, rapaz, irmão. Você vai recupar o que é que vem? Tchee… Tchee… Isso aqui não é isso? O de… Não é como você vai te dar. Eu não me seiuker. Eu não me soube. Eu não dou. Eu não me disse que era levante. Canva pra netuca. Isso ganha. Eu ia tomar. Eu não posso colocar minha dúvida. Ele VIVEirá. Não, 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 não. o que a gente vai fazer com uma espécieira. Sim, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, não é? A gente vai fazer isso. Sim. Você vai fazer isso aí? Não, não é? A gente vai fazer isso aí, mas não é? Não é? Não é? Mas não é? Não é? Sim, senhor. Bravo! O que é isso? Obrigado! Não, 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 não. Viva 98.8 Viva 98.8 Viva 98.8 Viva 98.8 Our grands por qué are facts? The two of them. Eu decades de ser feliz. Eu estou pensando nels, e o desconforto você é bem a energia. Para os outros lugares, mas eu antes vejo a que eles polishedem. Como os acertem, eles pulham. Eu nunca treno. Mas, por isso, eles vão ser um dos jovens durante a semana. E assim? Não sei. Não sei. Isso é. Não sei. Você não tem esperança. Não sei. Não sei. Você não tem esperança? Não sei. Ainda não sei. Não sei. Não sei. Portanto, você não vê que você não está. Eu já me lembro de vocês. Aí você sabe que você não pode me perguntar porque... é nessa próxima vez? Isso é muito bom. É mesmo que a vida é tão exclusiva da vida. Mesmo quando isso se faz com essas pavras, você não vê que eu morante? Por que eu não sou mentira? Eu não sei. Eu sou uma mãe. Eu menino. Eu não tenho nada. Eu lembro. Eu não sei. é um eu não sou que você está a gente 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 A CIDADE NOVA 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 Legenda por Sônia Ruberti Nos vamos comer! Por favor... Eu não ia sair de casa. E você pode ficar sem mais ou menos. Não! Não estamos em casa! Estão bem? Vai dormir! Quando estou aqui, ele vai me dar uma criativa. fright. Eu não vou ter um burro dele. Se eu não me engano apari. Och eu não vou dar o burro dele. Você tem que fazer isso. Não há uma coisa para você. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso? Está chegando sempre. Ah! Está chegando muito bem. Você tem que fazer isso? Você está? Você está fazendo isso? É uma , então meu bem. É uma parada, meus, você está me sentindo muito. Eu estou aqui nesse vídeo. Você está me sentindo nu? Eu estou aqui, meu nome. Você está me sentindo? Nós estamos aqui, então. Eu estou aqui assim e estou aqui. E assim está vindo a minha vida. Eu não estou aqui dizendo que estou aqui. Você está aqui. Você está me sentindo muito hoje? Tchau, então se estivesse aqui, porque depois do que a gente vai fazer isso. Porque eu estou assistindo. Eu não consigo escapar disso. Eu tenho sempre a vida de um todo mundo. Eu tive que fazer isso. Eu estou colocando as pessoas que não tem nada de falar. Não tenho nada de falar, como eu falo, não tenho nada de falar sobre tudo. Eu não consigo fazer isso, você não é? Já há? Há, não é que é? Não, mas você pode obter o país para os seus amigos? Eu não sei se você pode procurar isso. Estou a sua farinha bem nos ver? Vamos lá. Estou a sua filho. Você acha que eu não vou ver a sua família? Não sei se eu não vou ver. Eu não sei. Mas você tem que ver a sua vida com os amigos. Sim, não é? Sim, sim. Eu acho que foi como uma pessoa que está fazendo. Eu não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que você tem. Não sei. Sim, sim. Mas você pode fazer isso? Sim, sim. Sim, não sei? Eu não sei... mas a gente não sabe. Eu tomei, mas eu não sei. Eu quero falar alguma coisa. Eu não sei... Eu não sei. Eu não sei... Eu não sei. Fui, Aê. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí não é? O afinal que não há? Uh, é que estamos falando de uma carninha e nunca se responde em casa Minha apre... E aí não há atenção nos testemunhos em casa É claro que o pessoal não há chegado para isso que mostro-vos Os preços não estão? Não há fio que o que está a fazer E aí , não há de nada? Não há de nada É, cachorro? ... ... ... ... ... ... ... Eu não sou o que você quer dizer. O que é isso? Eu não tenho que fazer isso... O que você quer fazer? Eu quero, por favor. Então, o que é que você faz? Então, o que você tem que fazer? Você é? E aí, o que é que você vai fazer? Você tem que fazer isso? Eu sempre falo, você vai fazer isso. Eu sempre falo para você. Mãe Como eu sou ele? Meu pai, ele vai para a tua vida É isso? Meu pai, posso mandar uma amiga que eu me deixo apostando porque eu quero falar Você está falando Você está falando Você está falando Você está falando Eu sou ele Você está falando Você está falando Você está falando mas eu sei que eu nunca gostaria de falar Você está falando E aí? O que é? O que é isso? Você é um filho, mulher? A vida, você pode ir embora! Você pode ir embora, você pode ir embora. Você é um filho? Você é uma na hora? Você está comendo esse filho? Você é uma coisa que eu vou pensar. Você é um filho? Você é um filho que você quer fazer isso? Você tem alguma coisa que ele manda? se tivesse tirado com essa? Sim, sim! Você não nos aromas como, porque as crianças? Obrigada. Você não vai se tornar em um misto, porque vai. Como você? Não vou levar a água. Quando se tivesse que ir embora, você sabe que você pode sair para você? Você não pode se tornar para você Tchim, 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 tchim! Tchim, tchim, tchim! Tchim, tchim! Tchim, tchim! 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 Não tem nenhum direito. Muito obrigado. Por favor, as crianças. Não estão a fazer isso que existe. Eles vão ver os irmãos. Eles são muito antes. O que são? Eles estão simprando? Eles são até mesmo? Eles são eles. Eles não podem fazer isso. Eles que podem ser por eles. Eles vão ver que isso. E talvez eles não queiram fazer isso. Você não tem nada mais de mim? Eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada de mim. Devemos ter uma vida que você te faz. Vêm todos que eu não tenho nada de mim. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá para você, como você vai fazer as mãos de uma pessoa? Eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada de mim. Eu estou com medo de ficar com os dois. Eu não estou tão feliz de me fazer nada. Eu estou aqui. Eu estou lá tudo. e se não tem nada que ele mora a fila é a fila a fila e não Stevens e sim sim que isso é melhor a fila a fila a fila a fila se o dinheiro Itmãe, Magn 뭐�otherapy? Oui, Good Business Kid. Ê talha, meu Deus! Estou neurônio a tua vida. Doa vida limitadamos. Estadutos em direitos que pode também. Não acredito que não está Sim, alô? O que você quer dizer isso? Ai... Eu não sei. Eu não sei. Ok. Eu não sei. 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 Você... Eu não sei. Eu não sei. Foi uma coisa é sua. Tomara, oh... Não sei. Eu não sei o que você fez jurídico... Eu não sei de sou. Não sei se eu for uma decisão. Ou não sei. Irmira quem ia ter ouro ouro. o meu nome é o meu nome. Eu tenho uma resposta natural para me ajudar a me ajudar. Você vai ter que ir? Você vai ter que ir para o meu nome. Você vai ter que ir para o meu nome? Não é assim. Você vai ter que ir para o meu nome? Eu vou ter que ir para ele. Como isso é, Eliana? O que é que você vive? Já soube de ver nós que nós somos. O que foi que eu tenho aqui? Ah, eu tenho tudo bem. Porém, eu não me entendi. Ora, eu não lhe pergunto. Mas eu não te pergunto. Só o que eu não estou dizendo para nós? Eu estou falando de seéssemos. Como isso é? Elas não falham a gente. O que ela é? Como não? Eu não falei de um bebê de novo por aí. Então tudo bem. Eu não acho que existem pessoas de outros e não vão ter alcanço. Eu vou fazer isso aqui para mim, mas você não olha a ideia. A ideia é que o pai não está lendo aí. Tchau, foi! Eu vou te colocar aí. Aí vem! Então você vai ver se ela bunda com a bacta que você fez. Você vai fazer isso. Você vai ganhar daqui que eu chambers. Você vai conseguir. Ah, vem? As vezes ela está aqui! Esa vez ela está aqui em casa. Você está ficando com isso? Olá? Você está aqui? 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 Ah, mas é isso aí. Olá, Benza? Eu não sei. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Que você está aqui? Sim, eu não sei. Eu não sei. Está aqui, não sei. Está aqui? Aqui está! Eu queria que vocês tenham ouvido. Você tem alguma coisa que tem que fazer com uma mulher. Não é assim? Como você quer que ela tenha feito isso aqui? Como você pode fazer? É bem? Você pode fazer isso? Eu faço uma roupa. Não consigo fazer isso? Não consigo ter como ver a roupa. Não sei se for uma roupa, mas eu não sei. O que você tem que fazer? A roupa é a roupa. Eu não sei, mas eu não sei. E aí O que é isso? Mas não é? Não é? Até mais, como eles foram perdidos. Se eles não fizeram essa plantação, eles não fizeram isso. Eles não fizeram essa plantação. Eles fizeram uma plantação, serão elesPCados. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram essa plantação porque eles não fizeram a plantação. Eles não fizeram isso? Não, não é? Sim. Mas vamos fazer isso aqui? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se mostrou. O que é o que é que é? Benz! Eu não sei se você está gostando de tomar de Jesus alemão! Você está amovando. Você está amovando? Você está amovando? Você está amovando, então? Você está amovando. Você está amovando. Você está amovando. Você está amovando? É o meu quadro. Andrei, tem uma fnata nem cera na rio reto e tu is fona faca-teava na rakizia. Eu sou chopeza ganhinha. Chiquinha. Aon? E no gica-te na tiqui. Sao que te anou? E enga-nemba, si hupanjava, tu ca chanzana kafkurara e manjêndria e tomada gasquiare. Sao que te anou? VivaRadyo na nultawaru tehu. Cipan Rav. Tantara, Nusurata ni Iran alantopics. O que é isso? O que é isso? O que é isso?